O Brotinho Sou uma garota legal, ye ye, que ainda não pensei no amor Mas esse brotinho que me apareceu, alguma coisa em mim aconteceu Ye ye, ye ye, acho que me apaixonei Fiquei nervosa e reitudo, até quase não dancei Fiquei tão atrapalhada que sem querer pisei Fiquei tão envergonhada, quase morro de emoção Quando percebi que o broto apertava minha mão Depois com um sorriso ele disse para mim Para olharmos o luar que havia no jardim Eu sou uma garota legal, ye ye, que ainda não pensei no amor Mas esse brotinho que me apareceu, alguma coisa em mim aconteceu Ye ye, ye ye, acho que me apaixonei No jardim havia um bares de brotinhos namorando Mas a lua que era bom, eu não estava encontrando Perguntei ao meu brotinho onde estava o luar Só olhando para cima eu poderia encontrar Então parei, olhei o céu como o broto me falou Não pude ver mais nada, o brotinho me beijou Mas eu sou uma garota legal, ye ye, que ainda não pensei no amor Mas esse brotinho que me apareceu Alguma coisa em mim aconteceu Ye ye, ye ye, ye ye, eu juro que me apaixonei Tchau! 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 Obrigado.